Fala turma, tudo bom com vocês? Mais um dia se inicia aqui no projeto Viver Motor Homes e hoje nós vamos fazer a instalação de um climatizador, um Fuso Essence Reservatório Externo lá naquele Volare W8. Então, como vocês podem ver, as peças já estão esgotando aí, tá indo embora as peças, tava cheio de coisa aqui e os produtos Max Clima tá saindo bastante. Então hoje vai ser aqui a instalação, aqui tá o corote reservatório externo. Então eu vou mostrar pra vocês o equipamento que tá ali e vou mostrar pra vocês o pulo do gato pra instalar esse climatizador sem novidades ruins, né? Eu já vi gente cortar teto errado, instalar errado, eu vou mostrar pra vocês um jeito facinho de fazer a instalação. Mais uma vez mostrando aí uma dica legal pra vocês. Então vamos pra lá e vou mostrar pra vocês como que nós estamos fazendo a instalação lá. Olha aí turma, então mais uma vez lembrando aí, uma forma muito simples de você instalar o seu climatizador, você pode aproveitar a própria caixa que veio do climatizador, que é um papelão bem grosso, bem reforçado e fazer isso daqui, ó. Então olha o que nós fizemos aqui dentro, ó. Aqui dentro do galpão a gente trabalha dessa forma. Então o climatizador pra trabalhar com folga, ele dá aqui, ó, 40 centímetros por 30 ou 32, você que escolhe. E aí a gente faz apenas esse buraco aqui, ó, lá no teto do ônibus, do motorhome. E depois marca aí, ó, você coloca o papelão, faz o buraco, coloca aqui em cima e aperta. E apertando o papelão, ele vai marcar onde que você tem que fazer o furo. Então dessa forma, ó, você faz esse furo, você faz esse buraco aqui no teto e faz esses furos aqui com uma broca 12, uma broca 10. E aqui, ó, vai passar de boa esses prisioneiros pra dentro. Então fica a dica pra vocês aí, o pessoal sempre me pergunta, Ah, Alan, mas tem que ter o molde, onde que eu baixo esse molde pra cortar? Galera, quando você tiver com o climatizador na mão, vocês fazem isso, ó. Tira o molde, tá? E corta e coloca. Não tem erro. Agora lá em cima do motorhome, vamos achar o ponto que a gente quer instalar, coloca, marca e corta e tá feito o serviço. Olha aí, turma, então, aqui, ó, esse aqui é o Volare W8, né, que o pessoal tá acompanhando aí as construções, as manutenções aqui dentro do projeto V-Motor Homes, aqui no nosso calpão. Eu até entrei pela túlia de moto aí, ó, túlia grandona. Bom, então é isso, isolamento feito, agora é hora de instalar aqui o climatizador. Então, ó, foi feito o corte, tá vendo, ó, não tem erro. O corte bateu certinho ali, ó, entre as estruturas, tá vendo? Entre as estruturas. E agora nós vamos colocar aí o climatizador. Então ele vai encaixar, ele vai vestir certinho, por fora vai ficar bem vedado, vai ficar top. E aqui já tem os conduítes, tudo passado, ó, pra fazer a ligação da energia desse climatizador, e de câmeras de segurança e tudo mais. Então é isso aí, pessoal. A gente vai agora trabalhar nesse ponto. E em seguida eu venho mostrar pra vocês como que ficou. Olha aí, galera, agora retornando e mostrando pra vocês como que ficou aqui, ó, o climatizador instalado. Então até foi uma coincidência muito grande, porque como eu disse pra vocês, ali no chão ali tava marcado o corte pra fazer. Então o corte é no tamanho de 30 por 40. E aqui, ó, essa travessa aqui do Volare, ó, do W8, tem exatamente 30 centímetros. Então deu exatamente no meio da travessa aí pra encaixar o climatizador. Olha aí como é que ficou. Bom, galera, então, a cronologia andou. O Motorhome Volare W8 que vocês viram a gente instalando o climatizador está pronto, hoje é o dia da entrega. E ficou ali, ó, o climatizador. Olha só que luxo que ficou dentro do quarto aqui, ó. Então assim ficou o climatizador Fusion Essence Reservatório Externo da Max Clima. Agradecer a todo mundo aí que acompanhou a Semana Max Clima. Agradecer a todo mundo aí que acompanhou, que comentou, que compartilhou os vídeos. Forte abraço pra vocês aí. E aí Obrigado.